Fala moçada do Cifra Club, eu sou o Gustavo Fofão E hoje eu e o Patrick vamos ensinar pra vocês a versão completa da música O Dia Que Não Terminou Da banda de Detonautas A gente fez uma adaptação pra tocar essa música com dois violões O violão do Fofão vai fazer os arranjos e o meu violão vai fazer a base Então a gente vai começar tocando a música toda, olha só Me sinto tão estranho aqui Que mal posso me mexer, irmão No meio dessa confusão Não consigo encontrar ninguém Onde foi que você se meteu então? Tô tentando te encontrar, tô tentando me entender As coisas são assim Meus olhos grandes de medo revelam a solução Meu coração tem segredos que movem a solidão A solidão Me sinto tão estranho aqui Diferente de você, irmão A sua fome em distorção A sua fome em distorção Não pareço com ninguém, sei lá Pois eu sei que nós temos o mesmo destino então A sua fome em distorção Tô tentando me encontrar, tô tentando me entender Por que tá tudo assim? Meus olhos grandes de medo revelam a solução A solução Meu coração tem segredos que movem a solidão A solidão Quem de nós vai insistir e não Se entregar sem resistir e não Se entregar sem resistir e não Já não há mais pra onde ir Se entregar a solidão e não Meus olhos grandes de medo revelam a solução Para tocar a música toda o violão base vai fazer esses acordes O Lá menor O Fá com sétima maior com baixo em Dó O Sol com sexta E o Sol maior A gente vai começar tocando a introdução e a primeira parte Olha só Me sinto tão estranho aqui Que mal posso me mexer, irmão No meio dessa confusão Não consigo encontrar ninguém Onde foi que você se meteu então? Tô tentando te encontrar Tô tentando me entender As coisas são assim Nós vamos usar praticamente um ritmo Para tocar a música toda Saca só Mais uma vez Nós vamos começar tocando para baixo e para cima duas vezes Depois para baixo Para baixo e para cima Eu vou tocar um trecho para vocês acompanharem Música São todos aqueles que o Patrick já mostrou E tem esses aqui O Lá menor com nona E ele tem baixo em Mi Olha só E a gente também pode fazer No lugar do Sol com sexta O Sol com sexta e baixo em Ré Que fica aqui Beleza Beleza, sabendo esses acordes Eu vou começar mostrando o solinho para vocês Na introdução da música A gente faz esse solinho usando a técnica de slide O slide é assim A gente vai tocar a primeira nota E a gente vai manter o dedo da mão esquerda apertando a corda na escala do violão Aí sem tocar de novo com a mão direita A gente vai arrastar E o resultado é um efeito que fica assim É uma passagem que é mais contínua entre os sons Ótimo Tem duas coisas muito importantes para eu comentar A primeira é que é muito importante fazer vibrato nessas partes O vibrato é assim Quando a gente tocar a nota A gente vai empurrar a corda para baixo e para cima E pode ser assim para os lados também Mexendo a ponta do dedo Que está empurrando a corda Isso vai dar mais sustentação para o som Porque a gente está tentando copiar o som do Ibal Que é uma ferramenta que deixa o som Durando por muito tempo Ok, a segunda coisa é que o solinho volta em outras partes Vamos lá A gente começa na casa 7 da corda Sol Aperta com o dedo 1 e toca Aí a gente vai fazer slide para a casa 9 E vibratinho Agora a gente vai descer com o dedo 2 Para a casa 10 da corda Si Toca e volta o slide para a casa 8 E faz vibratinho Com o dedo 3 Com o dedo 3 a gente sobe Para a casa 9 da Sol Toca e volta lá para 5 Agora a gente não faz o vibrato Porque a gente vai ligar a outra nota na mesma corda É um pouco mais rápido A nota é a segunda casa da corda Sol A gente toca ela e faz slide lá para a sétima casa E vibratinho E agora uma sacada importante A gente vai tocar de novo na casa 7 E vai fazer um slide de volta para o começo do braço Só que para soar essa nota aqui Que é a corda Sol solta A gente faz a seguinte coisa A gente toca Aí faz o slide E faz um pull off Quando chegar lá no começo Esse pull off é um pouco difícil de fazer Porque outras cordas podem soar Vai ficar assim Então a sacada é usar os outros dedos da mão direita Para bloquear as cordas Si e corda Mizinha A corda 2 e corda 1 Aí a gente toca com essas cordas bloqueadas E faz o pull off Viu? Não tem interferência de outras cordas no som Fica bem legal Para fazer esse solinho É só fazer esse pedaço Que eu ensinei duas vezes Vai ficar assim E a segunda vez Depois do solinho na primeira parte da música A gente vai fazer um ritmo que é assim A gente vai tocar apenas uma vez para baixo em cada corde Seguindo essa ordem aqui O Lá menor Aí depois O Fá maior com sétima maior E baixo em Dó E depois a gente vai fazer o sol maior com sexta Mas a gente pode fazer aquela forma que eu ensinei também Que é o sol maior com sexta e baixo em Ré A gente vai tocar duas vezes para baixo Mais uma Ótimo Ótimo Repete tudo isso mais uma vez Agora a gente vai começar uma parte diferente Fazendo aquele acorde que eu ensinei O Lá menor com nono e baixo em Mi E a gente vai tocar uma vez para baixo Só que a gente vai tocar com mais força para a dinâmica mudar Nessa hora O nosso violão que faz os arranjos vai aparecer um pouco mais Então a gente começa com esse acorde E vai fazer um dedilhado que fica assim A gente monta essa posição aqui Que vai ser o seguinte O dedo 3 vai apertar a corda Ré na casa 3 A corda Sol fica solta E o dedo 1 aperta a corda Si na primeira casa Aí a gente faz assim Quarta corda Um toque na terceira Um toque na quarta E um toque na segunda Agora a gente volta para a corda Ré Faz um toque e slide para a casa 5 E vai seguir a ordem assim Um toque na terceira Um na quarta E um na segunda A gente arrastou toda a posição duas casas para a frente Então o dedo 1 fica na casa 3 da corda Si Aí a gente vai repetir sem fazer o slide Olha só Um toque na Ré na casa 5 Vai na Sol Volta para Ré E agora a corda Si Volta toda a posição duas casas para trás Faz assim, do mesmo jeito Corda Ré Corda Sol Corda Ré E vai para Si Monta essa posição aqui Que é como se fosse um Lá menor com sétima Faz a mesma coisa Quarta corda Terceira Quarta E segunda Aí a gente vai montar o Sol com sexta E vai tocar assim ó Para baixo Ficou assim A gente vai esperar um pouco e vai tocar esse acorde oito vezes para baixo Tem um segredo Tem um segredo A gente vai usar essa parte aqui da mão direita ó A lateral Para abafar por cima do cavalete Aí a gente vai começar a tocar Na medida que a gente for tocando para baixo Na medida que a gente for tocando para baixo A gente vai desabafar para o som crescer O resultado fica assim ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro A gente pode colocar mais força também Qual o sentido disso? A gente vai entrar no refrão logo depois Então é importante a dinâmica crescer Vai ficar muito legal Quando a primeira parte da música repete A gente vai voltar fazendo esse solinho aqui ó Essa é a sequência que a gente tem que decorar Vai ser o seguinte O dedo três ou o dedo dois Vão apertar a corda sol na nona casa Eu acho mais legal fazer com o dedo dois E não usar o dedo quatro Depois no solinho Porque a gente tem mais força nesses dedos Mas quem quiser usar o dedo quatro tudo bem A gente vai fazer o seguinte Começa na casa nove Aí depois a casa dez da corda si Que é a corda de baixo Vai para a casa oito dessa mesma corda Usando o dedo um para apertar E volta para a casa dez Usando o dedo três Só que a gente vai abafar Então vai ficar assim ó Tá vendo? É bem diferente de tocar solto A gente vai fazer esse abafadinho Para compor os arranjos junto com a base O som fica mais legal Vai ficar mais mesclado Em vez de ficar parecendo um solinho Que vai sobrepor a base Vai ficar desse jeito A gente abafa Toca na nona casa da sol Desce para si décima casa Na hora de tocar na oitava casa A gente desabafa um pouquinho E volta abafando O resultado fica assim ó Tá vendo? Dá uma dinâmica muito legal Qual o segredo dessa parte? É repetir essa parte aqui Que eu falei para vocês decorarem Sete vezes Olha só Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Beleza Depois disso A gente vai descer para a corda Mizinha Na oitava casa Toca duas vezes Uma vez na sétima Volta para a si décima casa E aí casa oito A gente pode desabafar Usando a mão direita solta nessa parte Então fica assim ó Um Três Cinco Sete No refrão nós temos o mesmo ritmo da primeira parte Olha só Um Dois Três Meus olhos grandes de medo revelam a solução Meu coração tem segredos que movem a solidão A solidão Nessa parte a gente tem uma variação no ritmo A gente vai tocar e depois a gente explica Um Dois Três Quem de nós vai insistir e não Se entregar sem resistir então Já não há mais pra onde ir Se entregar a solidão e não Nessa parte a gente vai tocar apenas uma pra baixo Olha só Quem de nós vai insistir e não Quem de nós vai insistir e não Se entregar sem resistir então E depois nós vamos ter esse aqui ó Já não há mais pra onde ir Se entregar a solidão e não E a gente termina tocando oito vezes pra baixo Depois a gente volta com aquele primeiro ritmo Agora eu vou mostrar pra vocês a segunda parte da música O violão que faz os arranjos A gente vai começar fazendo o ritmo abafado que é assim ó Então É o seguinte A gente vai montar essa posição aqui Que é com o dedo 3 na corda mizona Casa 5 E o dedo 1 vai apertar na corda de baixo na casa 3 A gente monta essa posição e abafa com o lado da mão direita Aí a gente vai tocar pra baixo nessas duas cordas Doze vezes 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí depois a gente vai fazer um slide Que é um pouco diferente A gente usa esses mesmos dedos que estão fazendo a posição Pra arrastar e chegar na posição final que é essa aqui ó A casa 8 da mizona E a casa 7 da corda lá Então reparem que a distância entre os dedos mudou um pouco Ela diminuiu de uma casa É legal ir treinando Pra essa mudança ficar bem natural Ó Ok, a gente toca doze vezes Na final a gente faz o slide E pra finalizar a gente toca mais três vezes aqui Desce essa posição Aí quem quiser pode substituir o dedo 3 pelo dedo 2 na casa 8 E toca na corda lá e corda ré Essa mesma posição uma corda abaixo Olha só A gente vai tocar cinco vezes E da última vez a gente pode desabafar a mão direita A gente tirou o abafado A gente tirou o abafado Pra ligar com esse solinho que fica assim ó A gente vai descer com o dedo 3 Lá pra mizinha Ele vai ficar assim A gente faz da seguinte forma O dedo 3 desceu Aí aperta lá na mizinha Casa 8 Toca Vai com o dedo 1 na casa 7 Uma casa atrás Agora a gente usa o dedo 4 Pra apertar a casa 10 da corda Si Toca uma vez Vai pra casa 8 dessa mesma corda Dedo 2 Toca de novo e faz ramerom pra casa 10 Olha só o ramerom Vai ser assim ó A gente toca a primeira nota E aí sem tocar de novo A gente vai bater O outro dedo Na segunda posição Fica assim ó Tá vendo? É diferente de tocar duas vezes Depois desse ramerom A gente faz outro ramerom Só que vai ser na corda Sol Na casa 7 A gente vai usar o dedo 1 pra apertar na casa 7 E a gente vai fazer o ramerom Com o dedo 3 pra casa 9 Depois dele a gente ainda faz um vibratinho E agora tem um truque Pra voltar com o abafado Enquanto a gente faz esse vibratinho Pra segurar o som A gente vai voltar com a palheta lá pra corda Lá E vai tocar abafando Tem que ficar ligado pra não abafar a corda Sol E aí O som dela continua E a gente toca abafado na corda Lá Olha que legal A gente pode tocar quatro vezes nela Ou oito vezes Pra quem tiver mais dificuldade Pra voltar pra aquela posição inicial Eu acho mais legal fazer quatro vezes Que a gente já volta mais rápido Saca só Fez Ramerom Vibrato Toca abafado Quatro vezes E já vai pra aquela posição E vai completar com mais oito vezes aqui Pra dar aquelas doze vezes Vai fazer o slide de novo Então vai ficar assim ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E completa daquela mesma forma Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco Bastante coisa pra aprender, né? Olha só Vou tocar tudo um pouco devagar A gente vai começar doze vezes abafado Slide Desceu Desabafou o solinho O ramerom fez o vibratinho Ligou Slide Embaixo Agora a gente vai fazer parecido Vai ficar assim ó A gente começa naquela posição Faz doze vezes E aí faz aquele slide Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Agora a nova posição vai ser essa aqui ó É o seguinte A gente monta uma posição que fica da seguinte forma O dedo um vai apertar lá na misona, casa um E aí o dedo três vai apertar uma corda abaixo na casa três A gente vai tocar dezesseis vezes E o conjunto fica assim ó Ótimo Depois a gente vai fazer da seguinte forma Monta uma posição aqui ó Que é assim O dedo dois vai apertar na terceira casa da misona Embaixo na corda lá a gente aperta com o dedo um Na casa dois Toca doze vezes Arrasta Faz o slide para aquela posição Casa oito e sete Toca mais três vezes E aí a gente vai mudar para aquele acorde ó E vai fazer assim ó Toca dezesseis vezes E vai desabafando Lembre-se de estudar cada uma dessas posições As mudanças com slide E os rameirons separados Para o som ser contínuo e ficar legal Esses arranjos são um pouco difíceis de fazer Mas se a gente for pegando com suavidade A gente vai compor os arranjos com o violão que faz a base bem melhor É isso Depois a gente continua fazendo os ritmos que o violão base faz Bom galera Por hoje é isso Espero que vocês tenham aprendido Qualquer dúvida ou sugestão É só deixar seu comentário aqui embaixo E acompanhe mais vídeo-aulas aqui pelo Cifra Club E não esqueça de seguir a gente pelo Twitter Para ficar por dentro das novidades Espero que todos tenham aprendido E falou Falou